Hoje, dia 23 de setembro, a gente vai conversar sobre a entrada de Vênus no signo do escorpião, que aconteceu ontem, no dia 22 de setembro, e permanece até 17 de outubro. Vale a pena você calcular o seu mapa natal, vai lá no site marçamatos.com e calcule seu mapa natal gratuitamente e cheque, verifique por onde está passando Vênus no signo do escorpião. É ali que toda essa história que a gente vai conversar hoje vai apresentar, manifestar os seus efeitos. Então, Vênus não está na sua melhor forma no signo do escorpião, não está muito bem não. É mais difícil, por exemplo, a gente guardar dinheiro quando Vênus está atravessando essa faixa do zodíaco. É mais fácil sair embora do que a gente reter quanto mais acumular. Isso é coisa para Vênus em touro e não Vênus em escorpião, que é o signo oposto. Então, por mais que a gente fature e corra atrás da grana, parece que os gastos, as saídas, teimam em crescer mais do que a receita. E tem mais uma, é mais difícil a gente recuperar, repor o dinheiro que saiu, o dinheiro que foi gasto. Olha bem. Portanto, cheque aí, confere onde o seu dinheiro costuma sair com mais facilidade. E justamente ali, nesse item, fecha a torneira. Deixe aquisições mais altas, principalmente as que forem exprimir o orçamento, para outro momento. Como falei, o que sai aqui com Vênus em escorpião demora mais a voltar. Acompanhe de perto, bem de perto, seus investimentos, aplicações, e confira se essas são mesmo as melhores taxas que o seu dinheiro, o seu capital, podem conseguir. Não é o melhor momento para a gente negociar salário, bônus, benefícios, gratificações, percentuais, não. Agora, talvez tenhamos que fazer algum descontão bom para vender um bem, um serviço ou fechar um negócio. Não é hora de aumentar preço, salgar no orçamento, salgar no preço, não. Vênus também é um planeta do amor. Então, no intenso signo de escorpião, não vamos querer nada pouco. Serão os amores profundos, que comungam, conjugam, corpo e alma, que despertam desejo. E que convidam a um mergulho. Os amores que convidam a um mergulho é que nos interessarão. Amizades coloridas, casos, aventuras passageiras ou afetos acomodados poderão perder fôlego e parecerão, para nós, para os nossos sentimentos, pobres, rasos, pequenos. Recupere, reacenda um pouco de paixão, onde já houve, mas esmoreceu. Ou ainda, que nem chegou a bater na paixão. Acende aí essa faísca. Mas desista do que você constatar que já acabou. Experimente ser profundamente tocado pelos sentimentos de amor. Pode ser transformador. Com a Vênus do Escorpião, amor cura. Com a Vênus do Escorpião, amor cura. Com a Vênus do Escorpião, amor cura.